Música Neste final de semana o ginásio de esportes da ABB Conhecido como Arrozão Será palco do primeiro jogo amistoso de vôlei Entre o time de Tapes Show de Bola E a Associação de Pais e Mestres do Colégio Anchieta de Porto Alegre O evento começa às 9 da manhã deste sábado, 30 de abril E promete ser emocionante Convide sua família e vá ao ginásio torcer pelas atletas tapenses Que são uma promessa no vôlei regional Música I can feel my face when I'm with you But I love it But I love it I can feel my face when I'm with you But I love it Música Música